Não despreze a matinha, perto de mim, ela é especial, eu conservo assim. Não despreze a matinha, perto de mim, ela é especial, eu conservo assim, tem uma mangueira velha que dá inspiração pra mim. Onde eu me concentro, com a minha rapaziada, junto com o rupião, eu faço minha estuada. Onde eu me concentro, com a minha rapaziada, junto com o rupião, eu faço minha estuada. Onde eu me concentro, com a minha rapaziada, junto com o rupião, eu faço minha estuada. Onde eu me concentro, com a minha rapaziada, junto com o rupião, eu faço minha estuada. Não despreze a matinha, perto de mim, ela é especial, eu conservo assim. Não despreze a matinha, perto de mim, ela é especial, eu conservo assim, tem uma mangueira velha que dá inspiração pra mim. Onde eu me concentro, com a minha rapaziada, junto com o rupião, eu faço minha estuada. Onde eu me concentro, com a minha rapaziada, junto com o rupião, eu faço minha estuada. Onde eu me concentro, com a minha rapaziada, junto com o rupião, eu faço minha estuada. Onde eu me concentro, com a minha rapaziada, junto com o rupião, eu faço minha estuada. Onde eu me concentro, com a minha rapaziada, junto com o rupião, eu faço minha estuada. Onde eu me concentro, com a minha rapaziada, junto com o rupião, eu faço minha estuada. Obrigado.